O meu nome é Luís Cruz Guerreiro e a minha profissão é fazer painéis de azulejos, essencialmente. O meu nome é Luís Cruz Guerreiro e a minha profissão é fazer painéis de azulejos. A uniformidade é diversa. Aparenta ser igual, mas cada azulejo é diferente um do outro. É um azulejo todo artesanal, todo irregular. É este azulejo que cobre as igrejas do Brasil e de Portugal e as capelas. O primeiro passo é, no caso do azulejo recortado, é recortar o azulejo. Depois é vidrar o azulejo. O azulejo é vidrado à mão, aqui. Isto é vidro. É um vidro que tem uma mistura de óxido de chumbo e uma percentagem que também é segredo para atingir a tonalidade do azulejo do século XVII. Depois de vidrado cozido, fica nesta tonalidade. Isto é essencialmente óxido de cobalto, em diversas gradações. O óxido de cobre, que pode dar o verde, mas também misturado com o selênio ou o cadmio, pode dar o amarelo e dá o amarelo muitas vezes. Porquê que essas cores eram mais utilizadas no século XVII-XVIII? O azul tornou-se uma moda devido à porcelana chinesa. E aí quiseram copiar a porcelana chinesa. Mas esse não foi o principal motivo. O principal motivo foi porque são as cores que dão maior estabilidade na cozedura à forno de lenha. Um forno de lenha pode ter variações de temperatura dentro do forno de 20 a 30 graus, dependente de estar numa extremidade ou noutra do forno. Esses 20 a 30 graus, para a policromia, pode destruir, por exemplo, completamente o vermelho ou o laranja. O verde pode se transformar em castanho. Era as cores que davam maior estabilidade. O azul, óxido de cobalto, por exemplo, como está ali naquela... Aquilo é uma experiência de frisos. O amarelo, o azul, o cobalto... Estas cores são estáveis. Pode ferver um pouco o azul se for a uma temperatura maior. Pode ficar um pouco menos brilhante se for a uma temperatura menor. Mas a variação é sempre entre 980 a 1040 graus. Dá sempre uma estabilidade de cor. Isto é o forno elétrico. Isto é um forno que tem uma capacidade para 360 azoejos. É um forno elétrico. O que significa é que dá uma estabilidade de cores muito grande. Eu posso utilizar todos os tipos de cores neste forno. Dá para abranger este leque de cores que estão aqui. A tinta nunca sai. Nenhuma cor sai. Porque as tintas são misturadas com vidro. Isto é as cores que eu consegui desde 1986... Não, 89... Até agora. É uma gama de cores muito grande. Dá para fazer pinturas policromadas. Mas que vocês vão ver melhor na outra versão criativa do trabalho que eu tenho. No outro recito é ali, se quiseres de olho e ver. Vamos entrar aqui nos arquivos Guerreiro. Arquivo Guerreiro. Aqui que eu tenho a minha parte criativa do trabalho. O que é que eu tenho? São quatro planetas. Isto é o símbolo de cada planeta. Tem ouro e prata verdadeiros nos símbolos. Isto é prata. Que causa uma temperatura muito inferior. Em terceira cruzadura. 650 graus. O símbolo monárquico. Foi o que mais me pareceu com o império colonial português. Porque no fundo é para... Eu estou a construir um império monárquico e quero destruí-lo depois como uma base política. É mais fácil destruir do que construir. Mas primeiro tem que se construir para se poder destruir depois. Tem quatro planetas que têm espécies inteligentes. Perguntaram-me muitas vezes porque é que... Porque é que os habitantes deste planeta têm nove mamas. É disso porque têm muitas crias. Este é o planeta mais próximo do Sol. E tem um rio de lava que corre no meio. Que se pode ver aqui com mais pormenor. Os habitantes são hermafroditas. Isto é como é fácil a história. Em desenho. É apenas a lápis por carta final. Depois é em azulejo. Aqui está a história em azulejo. Que depois foi publicada em quadrinhos. Numa revista mesmo. Foi tudo fotografado e depois tudo passado em fotografia para a revista. 250 exemplares. Está aqui a revista. Ela vende bem a revista. Não é vender. É mais dar a revista. Pessoa que faz história em quadrinhos não dá dinheiro nenhum. Pessoa só trabalha para nada. Digamos que é só para se distrair e distrair os outros. Só que como tenho o trabalho que me dá dinheiro clássico. Não dá para fazer o tempo todo para andar de desenhar. Por exemplo, aparece uma encomenda. Para ganhar dinheiro. Pá, eu tenho que fazer a encomenda. Encomendas tradicionais para juntas de freguesia. Painéis toponímicos. Coisas importantes para... Painéis históricos. Coisas que não tenham nada a ver com isto. Tudo é azulejo. Aqui é onde está toda a parte criativa do meu trabalho. Que é essencialmente a história em quadrinhos. Banda desenhada em azulejo. Tenho aqueles do Putzé. Tenho estas luas. São pratos recortados. Cerrados. Que são luas de temática musical. A lua ska. A lua heavy metal. Isso é uma crítica desgraçada ao socialismo português. O que deu. O detergente abril. Ora bem. A revolução do 25 de abril. Foi uma revolução que pretendia implantar aqui o socialismo. Nem implantou o socialismo coisa alguma. Quer dizer. Isto é uma sátira. Em que estava o Guterres. Que é um socialista. Mas tanto dava para ser socialista. Como do outro partido. Que é o PSD. Chama-se Partido Social Democrata. Mas nenhum nem outro são socialistas. Nem sociais democratas. Como o Partido Comunista. Não é comunista coisa alguma. É apenas um detergente. Que na altura existia. E eu peguei em cravos. Deixei-os murchar. E fiz os cravos murchos. Livro de socialismo. Se vir algum socialismo. Escreva para o e-mail. Quem se mete com o PS leva. Arroba blog central ponto PT. E foi uma coisa muito criticada na altura. Eu levei isto para as exposições. E depois levava. Este arco. Com uma flecha. E as pessoas. Agarravam. Um arco e flecha. E disparavam contra. Contra o socialismo. Na altura. Contra o governo. Quem acertasse aqui no Guterrão. Tinha direito a atirar de novo. Já foi muitos anos. Tinha direito a atirar de novo. 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 Legenda Adriana Zanotto